Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu vim aqui correndo, gravar esse vídeo, postar pra vocês ainda hoje, hoje são 10 de junho, uma proposta aí de mesa posta pro dia dos namorados, né? Ou pra noite dos namorados, tá bom? E tá bem bacana o vídeo, tá? Também tem dois faces a você mesmo pra essa mesa posta e eu quero estar compartilhando aí com vocês, tá bom? E você que não é inscrito no canal, gente, se inscreve aí, me dê essa força, deixe seus likes, tá? Muitos likes, gente. E vamos aí compartilhar o canal pra gente chegar a mil inscritos, tá bom? Eu agradeço muito aí a compreensão de vocês, a colaboração de vocês, tá bom? Então vem comigo pra mais um vídeo, vem! Bom pessoal, para essa mesa posta do dia dos namorados, eu vou estar utilizando esse suplar preto, pratos brancos, né? Os talheres dourados são os únicos que eu tenho mais bonitos, tá pessoal? Por isso que eu sempre faço mesa com ele e fica um charme também. Mas olha que bacana, ele vai combinar com o dourado aqui desse, da borda aqui do suplar preto. E a primeira vez eu acho que eu vou fazer com esse suplar preto, né? Porque eu quero uma mesa mais minimalista, assim, em relação às cores, né? Quero uma mesa mais PB, digamos assim. É, esse jogo americano, vou estar utilizando. Vou compor a mesa com essas taças, também com bordas douradas. Taça de água, transparente. Esses portas-velas, que são copinhos com vela de LED. Os lindos porta-guardanapo aí, que eu vou estar mostrando aí pra vocês como é que eu fiz. O guardanapo, né? De poar, também, que eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Esses lindos vazinhos, gente, de mini vazinhos de cacto. Olha que lindo. Tá? E eu acho que vou manter minha costela de adão aqui também. Bom, gente, eu acho que é isso. Então, vamos lá iniciar. Bom, eu vou estar colocando, primeiramente, esse jogo americano, tá? Fazer uma mesa, né? Pros dois. Por cima, eu vou estar pondo o suplá, tá? Preto. Vou pôr esse prato mais desenhado na porta, na borda, tá vendo? Muito bonito esse prato, grande, gente. Super grande. Um aqui, outro aqui. Vamos colocar as taças. Vou pegar essa aqui, que ela é de vinho, mas pode ser tomado suco nela, né? Colocar ela aqui. E essa aqui, para a água, que eu acho linda essa aqui também. E do outro lado, a mesma coisa. Gente, essa taça é de cristal, né? Eu comprei naquela feira dos importados, de importado. Infelizmente, esse ano não teve, que sempre acontece ou em maio ou em junho, mas devido à pandemia, não tá tendo. Vamos ver se em dezembro vai ter, porque também em dezembro acontece. São duas vezes no ano, tá? Ela é muito bonita, ó. Tem esse trabalho aqui, desenhado. Essa borda aqui, dourada, ó. Muito bonito. E foi um precinho super bom. E agora, vamos para os talheres, né? Dourado. Gente, esse talher é muito bonito. Vou colocar a colherzinha de sobremesa. Aqui. E do outro lado, a mesma cor. Bom, pessoal. E para completar a mesa, eu peguei esse guardanapo, né? Que eu já tinha um branco de algodão simples. E fiz esse trabalhinho nele. Modifiquei ele para estar utilizando aqui na mesa. Porque eu já tenho outro jogo de guardanapo branco. E eu vou deixar aí com vocês. Agora, o faça você mesmo dele. Então, gente, para o guardanapo de poar, eu peguei aqui um guardanapo aqui, ó. Que eu já tinha um branquinho. Como eu tenho dois jogos de guardanapo branquinho, aí eu peguei esse aqui de algodão, ó. Abri aqui, ó, em cima de um papelão, de um... em cima de um isopor. Passei, né? Até amassou já um pouquinho. E vou fazer as bolinhas. O poar. Olha aqui, abri aqui, já estendi. O poar. Com esse meu boleadorzinho aqui. E essa tinta da Acrilex para tecido. Na cor preta. Eu vou fazer aleatoriamente, né, aqui. Os poares. Vou colocar a tinta aqui, que eu acho mais fácil. Aqui, ó, gente. Vou pegar esse... Esse mais grossinho aqui, ó. Aí eu tiro o excesso. E vou marcando. Vou começar aqui pela pontinha, ó. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Aqui, 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 aqui... Pronto, pessoal. Aqui, ó. Ficou assim. Deixei ele meio espaçado. E olha que lindo. Agora eu vou deixar secar. Para depois estar utilizando aí com vocês. E a outra peça que eu vou estar utilizando. Vai ser esse porta-guaranapo em lousa. Que eu vou estar deixando aí também. Para vocês verem como foi feito, tá bom? Olha que gracinha. E você pode estar utilizando também outras datas comemorativas. Basta apagar e escrever. Ou desenhar o que você quiser. Então, gente. Para o outro Faça Você Mesmo. Que é esse lindo porta-guaranapo, né? Aí eu vou precisar de... Uma bolachinha de madeira. Esse aqui eu comprei na Leroy um pacotinho, gente. Eu acho que vieram mais seis bolachinhas. Então, eu peguei uma argolinha em madeira, né? E uma bolachinha de madeira. Vou estar colando isso aqui. Utilizando esse adesivo instantâneo aqui. Então, vamos lá. Aí você vê o lado, gente. Que está mais com marcas. Essas coisas assim. Para vocês estarem... É... Aproveitando melhor. Deixando o lado mais lisinho possível, né? Vou colar aqui, ó. E aqui eu vou ficar segurando até ele secar. Gente, estou fazendo aqui embaixo que é para aproveitar a iluminação aqui do dia, né? E minha mão estava só... Está só tinta. Que eu derrubei ali. A potinha de tinta. Depois que eu terminei de pintar o guaraná. Aqui, ó. Gente, já grudou. Vamos pegar um pedaço de papel adesivo desse... Peguei ele fosco, né? Um pedacinho. Vou colocar aqui, virar aqui, contornar esse... Essa bolinha com a caneta. Né? Aqui, contornei. E agora, que marcou, eu vou estar recortando isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Está aqui, gente, a bolinha recortada. Agora, a gente vai adesivar nessa parte aqui do... Da bolachinha. Vamos tirar aqui. O adesivo. Aqui, ó. E tentar colocar o máximo... Possível. Aqui, ó. Alisa. Aí, você vai virar ele e recortar essa rebarba, essa sobra. Recortar essa sobra ou passar o estilete. Eu vou recortar aqui porque eu estou sem estilete. Viu que faz assim? Já está pronto agora. Você pega a caneta giz, né? E desenha o que você quiser aqui, tá bom? Pronto, gente. E aqui ficou pronto o meu porta-guaranapo. Olha que lindo. Só deixar secar que depois ele clareia bem o giz, ó. Tá joia? Então, vamos pegar aqui o guardanapo, pegar o centro dele e tá encaixando aqui e posicionar sobre o prato. E agora é só ajeitar, né, gente? E do outro lado, a mesma coisa. Vou posicionar lá. E agora, gente, para o centro de mesa, eu vou estar utilizando esses dois cactas que eu comprei, tá? Esses minhas cactas. Coloquei nesse copinho aqui, que até copinho, que é como se fosse copinho de café descartável, tá? Vou estar pondo um aqui, o outro aqui. E o potinho com a vela de LED. Que eu vou estar ligando e colocando aqui. Aqui é o outro. Liguei e posicionei. Vou manter a minha costela de Adão aqui, gente, pertinho, tá? E assim ficou a minha proposta de mesa posta, gente. Olha que gracinha. Ficou bem clean, né? E era isso que eu estava buscando nessa proposta de mesa, tá, joia? Uma mesa mais em PB, com os detalhes dourados. E o verde, que não pode faltar, né, gente? Numa mesinha, tá? Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. Compartilhem, gente, aí a ideia. E eu amei o porta guardanapo e o guardanapo também de poá, tá, gente? Que eu fiz. Ficou uma gracinha, ficou... Deu um tchan. Como a louça é branca, para não ficar só o guardanapo branco, então eu fiz o poazinho. E que super combinou, né? Conversou aqui com o suplá, com o porta guardanapo. Me diz aí o que vocês acharam. Tchau, tchau. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueçam de deixar likes aí, tá, gente? Deixar comentários. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. E eu agradeço cada um inscrito aqui, tá bom, gente? Não esqueçam de compartilhar essa ideia com os amigos, tá? Com as amigas, tá, joia? Que ainda dá tempo de fazer uma mesinha legal aí pro seu namorado, pro seu marido, tá bom? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!